Está sendo até mais rápido do que eu imaginava, mas eu já venho avisando vocês há um bom tempo. Agora, um cara aí do Pentágono, é o Pentágono, está dizendo que uma nave-mãe enviou drones para as bases militares americanas. O que seria essa nave-mãe? De onde seria? Bom, não esquece do like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Há algum tempo eu venho falando para vocês sobre a suposta chegada alienígena, que vai ser liderada pelos Estados Unidos. Mas eu sempre alerto que, dentro de toda essa divulgação que já está em curso, não é que vai acontecer. Isso já faz parte da grande preparação para o grande evento. Nós temos que tomar cuidado com os grandes enganos. Eu sempre lembro o seguinte, a Bíblia nos diz que, naquele tempo, se possível for, até mesmo os escolhidos seriam enganados, devido à profundidade das coisas que seriam feitas. E eu acredito que esse tempo é hoje, e que estamos no processo, na grande década, né, de grandes eventos que mudarão a humanidade. Bom, agora vem esse documento, vem esse cara do Pentágono, dizendo que uma nave-mãe enviou drones. Vamos entender? Essa matéria está nada mais, nada menos que no Daily Mail, um site sério de notícias, que vem noticiando esse tipo de coisa já, também, há um bom tempo, já preparando a mente da massa, como eu sempre digo a vocês. Bem, vamos lá? Só lembrando, gente, no primeiro link na descrição, ou você escaneando esse QR Code aqui, você participa da minha rifa, faltam 12 dias agora. Estamos entrando no último período, onde você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Vai ser durante uma live aqui, que o vencedor ou a vencedora será divulgado. Então, boa sorte, participe. Lembrando, quem comprar mais bilhetes, vai ganhar 2 mil reais no Pix. Tem esses botões ali em cima aqui, ó, de promoções. Então, se você comprar mais de 300 bilhetes, vai começar a sair 30 centavos cada um. Mais de 800 sai a 28 centavos. Lembrando que é 35 centavos o padrão do número, com mínimo de 15 números, tá bom? Bem, lá na rede X nós estamos navegando e, de repente, vem lá. Bom, eu sou do tempo em que, quando se falava dessas coisas, eram apenas teóricos de conspiração. E as pessoas riam, davam risada. Hoje, veja só, os militares, o Pentágono está falando. Não é mais teórico de conspiração, não é mesmo? Lá no Daily Mail, ele diz assim, Enxames de drones visando bases militares dos Estados Unidos são operados por nave-mãe UFO, óvni, né? Bem, um funcionário sênior aposentado do Pentágono confirmou que os óvnis nave-mãe foram vistos liberando enxames de embarcações menores, acrescentando mais mistério às instruções ainda inexplicadas sobre várias intrusões, né? Então, mais mistérios às intrusões, ainda inexplicadas sobre várias bases militares dos Estados Unidos. Suas declarações vêm em meio ao lançamento de 50 páginas de registro da Força Aérea relacionada a incursões provocativas de drones, que um general chama de, vamos dizer assim, um encontro próximo, né? Bem, por pelo menos 17 noites em dezembro passado, drones barulhentos, vários, pequenos, óvnis, foram vistos ao anoitecer, movendo-se em velocidades rápidas e exibindo luzes vermelhas, verdes e brancas, penetrando no espaço aéreo altamente restrito acima da base da Força Aérea de Langley, Virginia. O ex-sênior do Pentágono, o oficial de segurança Chris Millon, disse ao Daily Mail que o episódio era parte de um padrão muito maior que afetava inúmeras instalações de segurança nacional, olha só. Então, veja, essas são as luzes, ó lá, ó. Veja, o espaço aéreo, né, da base militar americana é totalmente restrito. Qualquer coisa que vá ali vai ser derrubada, né? Não pode. E aí, de repente, algo com uma tecnologia muito grande, que é o que eles estão dizendo, liberou esses drones, né, e eles foram e sobrevoaram as bases. Me lembra muito aquele filme. Já viu aquelas cenas de filme em que a nave-mãe tá lá, de repente ela abre assim, né, ela tá aqui, né, ela abre e sai de dentro um monte de drone, né, sai um monte assim. Inclusive tem uma cena dessa naquele filme do Will Smith, né, que é bem antigo, que é sobre também a chegada aí, né, de alienígenas. Tudo isso, gente, fez parte da preparação da consciência da humanidade pra esse tempo, viu? É o que eu venho falando. Bom, dois dos aspectos notáveis, disse ele, são o fato de que nossos dispositivos de interferência de sinal de drone se mostraram ineficazes, e essas embarcações não estão fazendo nenhum esforço para permanecer ocultas. Na verdade, em alguns casos, como o Millon se esforçou para enfatizar, é claro que eles querem ser vistos, como se nos provocassem. Então tá aqui, ó, tá? Essa é uma das imagens feitas desses drones ali, dessa tecnologia, né, sobrevoando a base militar, tá? Olha aí. E eles não conseguiram detectar a chegada e fazer nada, né? Bom, Millon, que serviu como vice-secretário adjunto da Defesa para a Inteligência sobre os presidentes Clinton e George Bush, Disse ao Daily Mail que desde os eventos de Langley do ano passado, uma série semelhante de intrusões também ocorreram em Palmdale, na Califórnia. Há uma hora de carro do norte de Los Angeles, Palmdale é o lar do contratante de defesa Lockheed Martin, que fez os SF-22. Um porta-voz da base da Força Aérea de Edwards, perto de Palmdale, disse ao Zona de Guerra, em agosto, que os investigadores estavam monitorando essa situação para determinar se há alguma má intenção. E mesmo que não, estamos tentando descobrir porquê ou quem está fazendo isso. Olha só. Esforços semelhantes ainda estão em andamento na costa leste de Langley. Mas o comandante, né, do seu comando de combate aéreo, o general Mark Kelly, disse que o governo está perplexo, supostamente, né? Está perplexo com o que está acontecendo. E nos últimos 10 meses, investigadores da Força Aérea Policial, local, né, e até analistas da NASA, que operam o avião de pesquisa de alta tecnologia, o WB-57F, da Agência Espacial, todos se esforçaram para tentar identificar a misteriosa nave, sem respostas ainda à vista. O que os Estados Unidos fariam, como disse o general Kelly ao Wall Street Journal, se isso acontecer no National Mall, né? Bom, olha só. Aqui nós temos uma testemunha militar, ó. Acima, uma testemunha militar falando sobre os drones, exibindo luzes vermelhas, verdes e brancas. Este testemunho foi divulgado através da Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos, juntamente com 50 páginas de registros da Força Aérea sobre a onda de dezembro de enxames de drones sobre Langley. Então, veja, tem um documento, ó. Tem um documento que está falando. Temos aqui esses drones, esse problema. Então, veja, é um documento oficial de um testemunho de militar, assumindo isso, né? Dizendo, eu vi, né? Não sabemos o que é. Tá o documento aí. Tá vendo, gente? Bom, o general Kelly disse que a nave não identificada parecia ter 20 pés de comprimento e era capaz de voar a mais de 100 milhas por hora, a uma altitude entre 3 mil e 4 mil pés. O jornal observou um incidente sobreposto em que um estudante da Universidade de Minnesota e cidadão chinês, é o Feng Yun Xi, foi pego fotografando navios da Marinha dos Estados Unidos em uma construção vizinha, North Fork, na Virgínia, através de drone comercial. Mas o incidente amador, pelo qual Xi foi condenado a 6 meses de prisão federal, parece não estar relacionado aos sofisticados esquadrões de naves misteriosas. Então, veja, nesse daqui, nesse sentido, eles conseguiram identificar o cidadão com o drone fotografando as embarcações militares. Agora, quando é esse outro, eles não conseguiram identificar ainda a quem pertence. Então, eles ficam pensando, olha, pode ser da China, pode ser de algum outro país, ou é realmente de fora, né? Então, é um negócio meio doido. Por exemplo, em um encontro em 6 de dezembro de 2023, detalhado nos documentos que foram liberados, uma testemunha de Langley descreveu graves penetrações aéreas acima de uma área de estacionamento e manutenção para naves de base, conhecida como linha de voo. Eu vi 9 drones em formação de diamante voando em direção à linha de voo, e eu segui o enxame para a linha de voo, onde perdemos o visual, né? Eles chamam do enxame, né? Sobre a Bahia. Bom, então veja, eles estão, segundo eles, tem mais um monte de coisas aqui na matéria, mas o básico é isso aí pra você entender, né? Mas eles estão divulgando agora esses documentos. Isso não é por acaso, né, gente? Esses documentos estão sendo liberados, né? E a informação propagada como forma dessa preparação. Se você gosta, por exemplo, do Discovery Channel, você já deve ter assistido esses documentários que eles produzem sobre a suposta vida alienígena. E eles mostram, por exemplo, testemunho também de muitos militares, principalmente no ápice da Guerra Fria, onde vários desses OVNIs foram até instalações nucleares, seja dos Estados Unidos ou da própria União Soviética, né? Então, qual seria o interesse? A quem pertence? São essas as perguntas, né? Bom, mas eu quero saber a sua opinião. O que você está achando sobre tudo isso? Eu vou continuar divulgando aqui, né? Se vocês desejarem, assim, então deixe um comentário. Vou trazendo essas informações, porque o negócio está ficando cada vez mais interessante e dando bem na cara do que é que está chegando. Tem um grande evento chegando. E as pessoas estão sendo preparadas, tá? Bom, participe aí da minha rifa. Você tem a chance, então, de ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. E também se comprar mais bilhetes, 2 mil reais no Pix. Tudo no dia 27 agora. Falta um pouco, hein? Falta pouco. Escaneia esse QR Code ou clica no primeiro link na descrição para você participar, tá bom? E não deixa de opinar aí sobre o vídeo. O que você acha? Acredita que isso tudo, é como eu estou dizendo, faz parte de uma grande preparação para um grande evento que está chegando? Então, opinem aí. Se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.